Dia 7 de Outubro Vamos renovar juntos É 11-3-3-3 e confirmar É Rafael Mota É Rafael Mota Dele eu vou votar Por isso é que eu voto é Rafael Mota É Rafael Mota É Rafael Mota E pode confirmar Vamos renovar juntos Bate para vereador 11-3-3-3 Rafael Mota Dia 7 de Outubro Já sei quem votar Vamos renovar juntos É 11-3-3-3 e confirmar É Rafael Mota É Rafael Mota Dele eu vou votar Por isso é que eu voto é Rafael Mota É Rafael Mota É Rafael Mota E pode confirmar É Rafael Mota Dia 7 de Outubro É Rafael Mota É Rafael Mota É Rafael Mota É Rafael Mota E pode confirmar É Dia 7 de Outubro Vote certo Vote para vereador Rafael Mota O número é 11-3-3-3 Vamos renovar juntos Vamos renovar juntos Vamos renovar juntos É 11-3-3-3-3